Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara Vou fazer uma customização da minha chuteira Vou pintar ela toda de preto, estilo de bala, cara Então se você quer aprender, fica até o final aí Peguei essa dica lá do canal do BR Futsal, lá do Billy, cara Muito fera, ele fez lá no canal dele, ficou muito top Tô usando uma tinta diferente da dele Então vamos ver como é que vai ficar o resultado Se vai ficar igual a dele lá, beleza? Então, bora lá! Galera, então vamos lá pra customizar essa chuteira aqui E deixar ela toda pretinha, cara A chuteira que eu vou usar vai ser essa aqui da Adidas, ó A chuteira mais velha que eu tenho aqui Tinha parado até de usar ela, mas vou voltar a usar se ficar top mesmo Igual ficou lá do Billy, lá, cara, do BR Futsal Achei que ficou muito massa Então vou fazer o teste aqui Só que eu tô usando uma tinta diferente Lá ele usou uma tinta parece que chama Amicron, se eu não me engano Que eu vou usar essa Bertocine, que é uma Bic Chama preta E a branca chama... É da marca Novax Concentrado, tá? Então vou estar usando essas duas tintas aqui Já tirei o cardaço também O cardaço aqui é verdinho da chuteira Às vezes depois que terminar Talvez o cardaço não vai ficar legal Vou ter que colocar um cardaço preto, né? Vou ter que comprar esse cardaço preto Não tem aqui Mas vamos ver como é que vai ficar Vou usar também um par de luva Porque a tinta é muito forte Pra não sujar as mãos, né? Vou usar também uma esponjinha Estilo Billy lá Mas também vou usar dois pincéis Pra poder fazer uns recortes aqui na chuteira, tá certo? Então é importante também ter os dois pincéis, né? Fiz aqui, pessoal Alguns adesivos Não tá dando pra vocês verem direitinho Que o adesivo é bem pequeno Mas na hora que eu for fazer aqui a personalização Vocês vão conseguir ver É um adesivo vazado Entendeu? Com o desenho e até com as letras também De Matheus Palinha Pra poder depois fazer em branco, né? Vou fazer de preto a chuteira E o detalhe vou fazer em branco Coloquei aqui também um forrinho, ó Peguei um saco de lixo preto Cortei ele lá ao meio E coloquei em cima da mesa aqui Porque a tinta é forte, né? Pra não sujar aqui Não virar bagunça, beleza? Então a gente vai começar Vamos começar a customizar essa chuteira aqui E vamos ver o que que dá, beleza? Aí vamos ver se vai dar certo, hein? Do Billy lá deu certo, hein? O Billy, vou ver aqui como é que vai ficar, cara Vamos lá, então Ah, cara Esqueci de colocar a luva Vamos colocar a luva aqui Não vou sujar a mão Colocar a luva, colocar a luva Aí galera, vou usar o pincel agora Pra poder fazer uns recortezinhos aqui É, porque aí por dentro aqui ela é cinza, ó Então pra não perder também a essência da chuteira aqui, né? E ficar bacana aqui em volta Aqui tem um detalhezinho em branco aqui Ó, a garota tá ficando fera, viu? Pessoal, tem alguns locais aqui Dela, da chuteira Que dá pra perceber que ela não tá ficando lisinha Certo? Tá ficando muito bacana Toda pretinha mesmo Mas é por causa do próprio tecido dela Que tá deixando ela um pouquinho porosa Em alguns locais Mas vocês vão ver o resultado Parece que vai ficar muito fera, viu? Muito top mesmo Vou bater pra outra aqui Vamos lá É isso aí galera A chuteira tá pintadinha, ó Agora Agora é esperar secar um pouquinho aqui A tinta seca até rápido, cara Mas espera mais um pouquinho aqui Pra gente poder personalizar ela E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final Beleza? Galera, a chuteira agora tá sequinha Então ó Coloquei o adesivo aqui Coloquei aqui no centro Porque aqui atrás, pessoal O tecido é um pouco diferente Não é um couro mesmo E aí eu fiz um teste aqui Mas parece que não tá pegando direitinho o branco Então eu vou personalizar aqui No centro Tá bom? Com o emblema MP Uma estrelinha, ó Que eu pedi pra fazer Então vamos lá Agora eu vou usar o outro pincel Beleza? Com a tinta branca Vamos ver o que que vai dar aqui, galera Vamos ver se vai ficar legal Galera, tem que esperar secar um pouquinho Tem que dar mais de uma mão aqui Certo? Pra ficar branquinho mesmo E a marquinha ficar top mesmo Tá bom? Já trago pra vocês o resultado Beleza? Então aguenta a mão aí um pouquinho É nóis Galera, a chuteirinha ficou top demais Dá uma olhada, ó Pretinha Já fiz até a personalização aqui Já tá tudo pronto, ó Nas duas chuteiras Carnaço verde Se liga Galera, é isso aí A chuteirinha ficou muito massa Curti demais Eu vou deixar na descrição aí Todos os produtos que eu usei Tá certo? Pra você também poder fazer em casa aí Billy, ficou muito fera, viu? Curti demais, cara Você fez aí Refiz aqui, cara Curti demais Tenho certeza que o pessoal em casa Também vai gostar muito das dicas aí Tá certo? Galera, fica com Deus aí Um abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.